Não tem essa. Ah, eu quero ir mais rápido, quero chegar mais... Não tem isso. Vai com calma. Sapeca também, vou te falar, tá bufado esses dias, hein, mano. Sapeca... Também, Elisinho, você. Matei um, matei dois, matei três, matei quatro. Vou te falar, hein, mano. Sapeca atualmente tá no meu top 3 melhores do joguinho. Quem que é o top 1, top 2 deles? Se o Sapeca tá no top 3, quem que é o top 1, top 2? Vocês acreditam? Acho que aqui tá mais caro, Carlitos. É mesmo? Qual que é o mais barato? Assim, né, eu vendo de fora. Vocês não podem colocar eu como um parâmetro, não. Deixa aqui, ó. Tem um lugar lá perto do... Comprei duas, sabe, quer apostar quanto comprei, não, tá certo. Sério, Diana. Sério, Diana. papai vai, continua em papai tô falando sério, mano eu pensei vai ser uma coisa assim, você vendo não vai importar de nada vai ser uma coisa que não vai mudar muito top 1, cross, top 2, galego top 3, albara, top 4, brasil top 5, spk, top 6, samurai time da bagunça, esquece caralho, e o gordinho não tá aí? gente não é por conta que o gordinho é meu namorado não, porque tipo assim não é por conta que ele é meu namorado que eu vou ficar babando o ovo dele mas na minha opinião, o gordinho é um dos melhores que tem, ele vai vir e olha que eu não gosto de ficar encher a bola dele, não gosto de encher a bola dele, porque ele fica se achando, mas não colocar gordinho no top 5 pelo menos pra mim é maluco mano, meu top 5 aí não falando de primeiro, segundo nem terceiro e sim aleatório pra mim os melhores brasil, gordinho, pulga cross e galego do 5m, eu acho que pra mim são os melhores sem, sem tipo sim sem primeiro e segundo terceiro lugar porque por exemplo o pulga é muito bom de cal o galego é bom de cal mas eu acho que ele é um pouco afobado dando cal o pulga ele já dá cal clearzinha tá ligado o gordinho ele dá cal mas ele não gosta muito de dar cal o brasil ele é bom de dar cal mas na minha opinião ele é melhor de pistola ele é bom pra caralho de AK mas ele é muito bom de pistola tá ligado então pra mim eles são os que fazem a diferença tá ligado pode vir numa ação eles quebrei minha garrafa acredito acredito quebrei minha garrafa mas o galego amassou muito nas cal na ilha não, não tô falando que não amassou amassou sim nas cal mas o que eu tô querendo dizer é que eu acho tipo assim de top e cal eu acho que o pulga é melhor na cal tá ligado então deixa eu ligar o arqui são pra mim é um estado que sei por que meu overlay buga é que são os caras que fazem a diferença tá ligado numa ação numa guerra tá ligado eu acho que claro que faz a diferença a audaz também é bom dando cal o ímpio eu não acho não o ony também acho bom nossa o dedé o coração do dedé até dispara o dedé ele acorda assim ó esse cara aí a cara ele sentiu o cheiro ele sentiu o cheiro o dedé no chat vai ser numa emo vai e aí o Obrigado.